Olha só, gente, para encerrar, vou dividir com vocês que no próximo sábado, 100 tainhas nascidas no Laboratório de Psicultura Marinha da Universidade Federal serão soltas no Lago Artificial do Sapiens Park, aqui em Florianópolis. A soltura é parte de uma pesquisa da Secretaria de Aquicultura e Pesca e busca avaliar a viabilidade da criação de peixes marinhos em ambientes controlados e de baixa salinidade. Também será feito o monitoramento e a avaliação das tainhas e a análise da qualidade da água. Bacana, né?